Música Escalaba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarzen e bem-vindos a mais um Polygon Pocket E no programa de hoje eu vou falar de cinema Como todo mundo já sabe, semana passada rolou a San Diego Comic Con Tivemos vários trailers como o reboot do Quarteto Fantástico, Deadpool e é lógico, Batman vs Superman Como já se passou uma semana, eu não vou ficar aqui catando piolhos nos trailers Detalhar cada flame e etc Isso já foi feito por outros canais, então eu vou direto para a minha opinião sobre tudo que vi O do Quarteto Fantástico eu não sei o que esperar Estou com expectativas bem baixas, o trailer até passa uma boa impressão Pois vão abandonar aquele climão bobo dos dois primeiros filmes do Quarteto Essa nova versão está sendo vendida com uma ficção científica que quer ser levada a sério Vamos aguardar para ver se a promessa se confirma Agora o Deadpool Olha, eu nunca fui fã do personagem criado por Rob Liefeld e Fabiano Cesar Criado numa época nefasta dos quadrinhos, o início dos anos 90 Onde era legal mostrar mulheres dando chutes de pernas abertas usando fio dental Ou pôr metralhadoras na mão de personagens que nunca precisaram delas Era uma época onde se agradava a molecada sedenta por sangue e sexo E o Deadpool é um reflexo dessa época Por isso que eu nunca gostei O trailer do filme é exatamente isso, um personagem falastrão, violento e descolado E o trailer é divertido, deve agradar a molecada e os fãs, principalmente por estar muito fiel visualmente a sua contraparte de papel Diferente daquela versão que apareceu naquele horrível filme X-Men Origins Wolverine E eu provavelmente só iria ver esse filme quando sair o DVD No cinema só se eu não tiver outra opção Tivemos também o trailer do Esquadrão Suicida Me admirei por terem liberado um trailer com tão pouco material filmado Tudo que vemos no trailer soa familiar por conta das fotos de bastidores que vimos Mas vamos lá Sei que muitos curtiram o trailer Mas eu estou segurando as expectativas Pois trailer é trailer Eles são feitos para te enganar Essa que é a verdade É que nem propaganda de cookies Sabe aqueles cookies? Nela vemos várias gotas de chocolate Mas quando compramos o bendito, se tiver duas gotas é lucro Mas sobre o trailer É um trailer padrão de apresentação de personagens Gostei do Clu Codilo Achei a ralequina bonita Porém exagerada Chegando a me dar vergonha alheia em algumas cenas Espero que essa má impressão passe quando o filme sair E por fim, finalmente temos um vislumbre do novo Coringa Visualmente ainda me incomoda Mas a interpretação dada ao personagem está bem legal Saímos do suicida anárquico do Lédio Para o psicótico do Jared Leto E fisicamente o Leto lembra mais o Coringa do que o Lédio Só que desta vez eu creio que teremos uma versão do vilão Mais puxada para o caricato Bom, agora a cereja do bolo Batman vs Superman Eu acho que essa foi a atração principal dessa Comic Con Ou pelo menos a mais comentada Não é todo dia que vemos Os dois maiores ícones dos quadrinhos Dividindo a mesma tela E eu vou confessar uma coisa para vocês Como todos sabem, eu sou um fã do Min Morcego Ele sempre foi meu personagem preferido Além dele, eu curto muito Demolidor, Aquero Verde, etc Eu sempre curti personagens urbanos Menos poderosos Pois os problemas que eles enfrentam Como o tráfico de drogas, máfia, etc São problemas reais Que nos afligem Gosto muito mais de um personagem que pode morrer Ao menor descuido Que sangra Do que um personagem que é invulnerável Não que esses também não tenham seus charmes Mas personagens como Batman me causam maior identificação Entendem? Então quando eu vejo ele dividindo a atenção Com um personagem como Superman Eu sinto uma estranheza Pra mim, o Batman acaba virando outro personagem O sujeito infalível que Mesmo sendo humano Consegue ser mais foda que um Superman Que é quase um deus E pra mim isso não faz muito sentido Eu adoro a HQ Cavaleiro das Trevas do Miller Ali o encontro dos dois acontece em um contexto Que não me causou essa estranheza Era um Batman velho e suicida Enfrentando um Superman enfraquecido E pau-mandado do governo Bom, já no filme teremos a semente Que irá originar a Liga da Justiça O trailer está bem legal Tem um clima pesado Tenso, diferente das coisas que a Marvel vem produzindo Que são filmes mais leves e recheados de piadinhas Aqui o foco é outro Eles querem Como a própria Warner diz Fazer bons filmes Que por acaso Tem super-heróis E não filmes de super-heróis E tem que ser assim mesmo Não seria legal a Warner partir Para o mesmo caminho que a concorrente Se é para entrar no mercado de super-heróis Que seja com algum diferencial Como eu já disse Não é a minha visão preferida do Batman Mas não nego que tudo que foi mostrado até aqui Empolga pra caramba Eu sinto que parte do público Já anda meio cansado do que a Marvel vem fazendo E eu mesmo não tenho assistido A todos os filmes que ela faz Ela criou uma fórmula de sucesso Para produzir filmes E poucos têm coragem de sair dessa fórmula Esses filmes não são marcantes Audaciosos Só retiro desse esquema O Primeiro Homem de Ferro Capitão América Saudade Invernal E Guardiões da Galáxia Para mim são os filmes mais corajosos Da casa de ideias A DC pode surpreender Nos trazendo filmes de heróis Com mais camadas Reflexão E drama O que pode acabar mudando esse gênero Pois sim Super-heróis Já virou um gênero à parte A DC pode sim fazer frente Ao que a Marvel anda fazendo Se Batman vs Superman Corresponder às expectativas Que ele está gerando A Marvel poderá ter que repensar Essa sua fórmula Sessão da tarde De produzir filmes Você já segue os Poligonautas Nas redes sociais? Temos uma conta no Facebook Você também pode nos seguir No Twitter No Instagram E para fechar Temos o grupo aberto no Viber Os links de nossas redes sociais Vão estar na descrição E nós também temos Um site de cultura pop Quadrinhos Cinema Tudo o que você precisa saber Para ficar bem informado Que é o www.poligonautas.com O site dos Poligonautas Que é atualizado toda hora Tudo bem, tudo distante Enfim, Poligonautas Eu ficando por aqui Um grande abraço E hasta Um grande abraço É só que nós estamos Ander Aook Vamos lá Legenda por Sônia Ruberti